Numa terça-feira como essa, era para esse salão verde da Câmara estar movimentadíssimo, especialmente ali na entrada do plenário. Mas não, o Rodrigo Maia resolveu que não vai ser votado nada essa semana. Bem que podia ser votado a cassação do Eduardo Cunha. Mas não, ele acha que é melhor deixar para cuidarem dos deputados cuidados das eleições. Semana que vem ele quer votar o pré-sal, a participação de empresas estrangeiras no pré-sal. E depois, ainda durante as eleições municipais, o governo vai tentar votar a questão do teto, do limite de gastos para os governadores. Ou seja, vai ter quórum para teto, vai ter quórum para pré-sal, mas a questão da cassação do Eduardo Cunha, não, essa daí ele vai deixar para dia 12 de setembro. Hoje, ele deu uma entrevista dizendo que vai ter sim 400 deputados aqui para votar. Está corajoso esse Rodrigo Maia, porque se não tiver os 400 aqui, o grande responsável vai ser ele. Todo mundo vai dizer, e com razão, que o Rodrigo Maia fez o que queria o Eduardo Cunha, aliás, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado. E aí, o Eduardo Cunha, que já foi seu aliado.